Salve galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o B. E eu sou a Sueli. E esse é o canal pra fazer um mais top do Brasil, galera. Hoje a gente vai reagir a imitagem das melhores mulheres dos animes. Olha, hoje é pras mulheres, galera. Nossa, é a primeira vez. Ah, mas nós vamos também te imitar de algumas mulheres. Sim, mas tipo assim, esse mais específico, né? Das mulheres. Então já deixa o like, beleza? Se você informa por aqui, sejam bem-vindos. Nós fazemos react aqui, tem vídeo novo todo dia. Então já se inscreve aí, beleza? São três vezes por dia. Ativa as notificações também pra você não perder nenhum dos três vídeos. E se você quiser acompanhar a gente lá no Instagram e na plataforma roxa, só você tá seguindo a gente por lá também, beleza? É isso aí, galera. Se mais alongar já deixa o like aí pra fortalecer a gente e as mulheradas ficam felizes também. E ativa os vídeos da discussão pra não perder nada. Já tinha melhor que o Netflix, então, para pra mais um vídeo. Oh. Nada. 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 Salve! Salve, rapaziada! Salve! Quilo aqui na voz. E no vídeo também! E bom rapaziada! An lines cited a man, man. Mano, das mulheres, cara. O último vídeo que eu postei, vocês gostaram bastante. Então, resolvi trazer isso aqui, dessa vez, não só em Naruto. E uns animes aleatórios aí, que provavelmente você conhece. Ou não. Porque tem um lá que nem eu conhecia. E eu falei, nossa, da hora. Nossa. Mas enfim, os animes e as músicas vão estar tudo aqui na descrição. E era isso, eu acho, né? Que mais tempo falar, é só isso que eu falo toda vez? Não sei nem porque você assiste, cara. Você sabe o que é isso. Você sabe o que eu falo toda vez. Você vem aqui e assiste. Você é mais tonto que eu. É isso, cara. E agora? Faz parte. Bora pro vídeo, mano. Tipo babazinha. Tipo babão. Até você se senta. Não vai bem. Eu tomei no... Dronhei! Vamos ver só o... Não é? E o Mikoko. É verdade. Eu posso acabar ficando mais viciada. Sendo sincera, você é uma péssima jogadora. Desculpe. O que você disse? Você é surda por acaso? Nossa, que vulgar. Eu acabei de dizer que você é uma péssima jogadora. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Morra. Para com isso. Por que você está protegendo Eva? Você é a única mulher que eu... Acredite. Nidu. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? A.M.D. 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 Se inscreva no canal. Quem que vai ser louco de assaltar o Super Xandão? Dando cinco socos por segundo. É que é Xandão. Eu vou descobrir quando eu devorar a sua alma. Você pode morrer em paz. Como eu poderia fazer uma coisa negra? Eita. Mais um. Você cala a boca, barquinha. Cala a boca. Fala lá, Xandão. 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 Fala lá. Fala lá. Fala lá, Xandão. É brincadeira Isso Não me engano Não me engano Abre o pecado. Abre o pecado, não é? Abre o pecado. O que é isso? Abre o pecado. Não tem tempo que você está falando. Você também está me derrubando. Você também está me derrubando. Tchau! 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 Eu vou até o final, cara. Vem com essas ideias. Caraca, aquela minha espada é o David e eu. Eu sou o que dá espagada nele. Caraca. Galera, antes de falar a minha análise aí, galera, manda um salve pra todas as mulheres aí que estão assistindo e essa mulher também que tá do meu lado também. Então, obrigada. Né? Manda um salve. Tá com o seu salve aí? Eu tô. Então, beleza, então, mano. E falar pra mim, a minha melhor personagem, meu nome é o Sunai de lado, com a minha coisinha. Deixa eu ver... Aquela que corta também, o salve forte. Depois vem aquela, tipo, uma estrela. Ah, é, que ela é forte. É, aquela que tá lá, foi da hora também. Deixa eu ver com o rio pra vocês. Ah, essa é a espada? A espada? É, ela meio que subestimulou, né, meu nome? A Gassacora também foi legal. É, a Gassacora. Que, tipo, eu não esperava, não assisti essas partes também. É, eu também não assisti. Mas tomou um pouquinho só na cabeça. Um catucatão aqui nas ideias. Muito legal, gente. Gostei. Comenta aí qual foi o seu vídeo. Comenta aí, galera. Tá, beleza? E se vocês quiserem mais detalhes, comenta aí pra gente trazer pra vocês. Se vocês chegaram até aqui e gostaram do vídeo. Muito obrigado pelo seu like, pelo seu feedback. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.